Essa torcida é de criança Mas tipo assim, criança neném Sim, eu acho que tem uma criança aqui Olha, levantou como se fosse o rei leão ainda Baixa essa criança, moça Meu Deus, quantos meses tem essa criança? Nove E ela tá com uma raiva de você, moça Por que que me tirou de casa Nesse frio, filho da puta Como é que é o seu nome? Camila, o pai tá aí? Não Tu tirou a criança e o pai não quis vir, foda-se Tu é casada? Então pau no cu do pai dele, foda-se É isso mesmo, Camila Você é uma representante, é mãe e pai ao mesmo tempo Parabéns pra você Tamo junto Ninguém precisa de um Josemar Controlando a vida de ninguém aqui Faz o que da vida, Camila? Hã? Contadora Contadora Tá Não vou fazer essa piada que tá pensando Não vou fazer essa piada É tua filhada? Legal É Cara, levanta e... Afiliada! Quem que é tua filhada? A tua filhada é a Camila ou a filha? Ah, tá? Como é que é o seu nome? E por que que tu não tá perto da tua filhada? Não te chamaram? Devem gostar de você, né Camila? Não é? Não é? Tu tá mentindo? Não! Ele... Ele tá na dúvida ainda Se é o padrinho da... Não, peraí, peraí, peraí É uma barbaridade o que acontece aqui em Marau Tivemos um acontecimento inacré Josemar Controla Que que é isso aqui? Olha, procurando as mensagens Aqui, Camila, o que tu me mandou? Eu beijei ela na igreja Camila! Eu botei a criança Embaixo d'água, Camila! Felipe, calma aí Tu é da onde, Felipe? Tu é daqui do teatro Felipe, tu é maconheiro, Felipe Não é possível Qual que é o bairro, Felipe? Ele confundiu a... Ah, não, não, não Felipe, eu quero entender o que aconteceu, Felipe Para! Para! Mas ela tá ali, cara Vamos ligar a praia pra quê? Ele gritou na minha convicção E agora ele quer resolver o problema Agora ele quer... Não, deixa eu entender Peraí, peraí Não é ela! Boa, espera aí Meu Deus do céu Tudo bem, Camila? Oi? Camila, nós te... Oi, tudo bem, Camila? Tu estás aonde? Meio É dois maconheiros Camila Ela tá num carro com um monte de gente suspeita Eu não sei o que que é Camila, tudo bem, Camila? Para de rir, desgraçada! Como é que tu tá? Tá tudo bem, Camila? Tô bem Não parece Não parece Camila, você é mãe? Sim Tá É que nós estamos com um problema aqui com o Felipe Porque ele disse que você é outra pessoa E eu tô vendo que você não é essa pessoa Aí eu queria... Como assim? Eu tava tentando Ó, o Felipe disse que você estava aqui no teatro Que era uma moça, outra moça Você é Camila também? Camila, né? Sim Camila, isso Aí tem outra Camila aqui Ele começou a gritar que ele era padrinho da criança Aí a mãe falou Vai tomar no cu, não é não? Aí o que aconteceu? A gente tá querendo saber se é você ou você mesmo, entendeu? É só isso Só pra saber se... O Felipe é padrinho do seu filho, então É isso Isso Tem certeza, Camila? Não tive muita convicção da sua parte É ou não é? Bom, ele é o pai Ah? Peraí, peraí Ela quis dizer outra pessoa que tá na ligação Calma Camila, cuida o que tu diz que a galera tá apavorada aqui, Camila Nós chamamos a polícia Estão dizendo até que o Felipe é do a Fátima Do bairro Fátima Como é que é o nome do... É menino ou menina o seu filho, Camila? Uma menina Como é que é o nome? Leona Que nome bonito, Camila Como é que é o nome do pai? É Misael Não, não, não Como é que é o nome? É o Misael É o Misael É o Misael Bá, já entendi Peraí, Camila Começou uma treta aqui Porque o padrinho da criança não gosta do pai da criança É ela que não gosta? Peraí, para! Ó, o problema Peraí, Camila Eu quero mandar um beijo pra tua filha, a Leona Tá? Dizendo que todo... Ó, todo mundo manda um beijo pra filha da Camila Eu! Misael Micael 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 E como é que vocês dois se conheceram? Numa briga Não, não Com o Felipe? Como é que foi? Briga do que, moça? Ele brigou com o meu melhor amigo e eu levei um foco dele Cara, é sério Eu nem... Eu não sei nem o que pede o Zara por essa informação Camila, eu quero te desejar boa noite, tá Camila? E te dizer assim Vê se a porta tá trancada e larga correndo agora, tá? Deixa a criança, foda-se Pode ter... Pode ter um porém O que? A gente terminou e ele tá com a namorada Deixa eu explicar a situação então, Camila Você está no carro com seu ex-marido e atual namorada dele, é isso? Isso, eu tô com o meu ficante Ai, meu... Não, não é possível Camila, eu não sei mais nem o que dizer Eu só quero te dizer o seguinte, ó É, é, é... Tem um lugar muito legal pra vocês irem juntos Se chama Nardino, tá? Boa noite Vai... Vai cagar, com certeza Olha ali Cara, onde você... Pode correr, corre mais rápido Meu, o cocô tá igual a topira, não Você... Sai da topira Tu conhece? Alguém conhece esse rapaz? Você, moça? Você é o que dele? Namorada? Ele é sempre assim Tu conheceu ele aonde? Desculpa, eu não entendi Na pai? Moça do céu É da pai mesmo, eu não entendi Calma Deixa só meu cu voltar pra bunda, só um pouquinho Quem? O guri da pai é tatuador? É sério Cara, essa gente aqui é toda drogada Não é possível, cara O outro começa a me gritar e diz que a mulher É tia, é mãe, não sei o quê Aí o guri da pai sai correndo Qual que é o próximo passo disso aqui? É, só o que me falta descer aqui e entrar o bolinha Só o que me falta também Cara Com todo o respeito, tá? Eu sei que ele tá preso, agora tá tudo certo Não tá no... Bem... Bom, eu sempre achei super legal o trabalho do bolinha Assim, assim, sempre Quero ver o que tu vai falar Eu tô esperando Que tênis do caralho, hein, meu irmão O dela também... Ai, os dois são iguais? Que lindo Pode sentar, meu irmão Pode sentar, fica à vontade Uma surpresa? Mas é lógico que pode Vem aqui, meu irmão Vem aqui Olha, não tem nem como dizer não Juliana Olha, eu quero pedir Uma coisa que eu te amo muito Hoje Hoje eu aproveitei essa noite Aqui, com ele aqui Agora com o meu amigo Gil, se acalma Se acalma, se acalma Tô aqui com esse merda aqui, ó Tô aqui Peguei o microfone dele com esse foda Então vai, faz aí Olha, tu me conhece bem Sabe que eu sou atleta brasileira Eu sou atleta brasileira da APAI Eu sou recordista Um do melhor do Brasil De corrida Amor Ele veio aqui na minha frente Pode ver Ele tá mandando Segura aqui pra mim, caralho Segura aqui pra mim, segura, segura Meu Deus Ai, que lindo Vem pra cá, vem pra cá Isso, isso Vai Amor Não, ele vai te bater Vai, vai, vai Você quer casar comigo? Sim Ela vai correr também? Ó, nós fomos pra Porto Alegre semana passada Ela deu um bom resultado Agora, primeira semana de setembro Nós estamos indo pra São Paulo É a terceira vez que eu vou pra São Paulo Brasil Foda pra caralho Tamo junto, meu irmão Eu também te amo Tamo junto, meu irmão Heróis Quer casar comigo também? Ele ia fingir mesmo Caralho, tu é Calma Calma É a emoção É a emoção É a emoção Calma Meu Deus Depois que a gente casa É assim mesmo É só queda Parabéns Conseguiu dois títulos de atletismo É a emoção